Para você ter ideia, o B24S, que é o outro que você pegou, não é? Não, eu estava aqui com o B, esse é o de selo. Não, o outro, o do meio. O do meio, esse é o... O 24SF. É o SE, é o meio. Esse daí é... O modelo dele, que não é eletroacústico, que é o S, ele está 349 e já entrega um Kulele que já tem um tampo sólido, né? Ele é sólido em spruce, é isso mesmo? Spruce, exatamente. Cara, eu testei esse Kulele, só que eu testei o 26. Eu não sei se você já teve essa percepção. Se você não teve, testa aí agora. O que acontece? O lance, tipo, de você... Aí, pessoal, dá umas curiosidades para vocês aqui. O lance de você ter um tampo sólido é que, tipo... Por exemplo, se eu pego... Para você ter ideia, no estúdio, se eu pego uma caixa, De referência e coloco em cima da madeira, A madeira vai ressonar e vai me dar, tipo, algumas frequências diferentes. Para você ter ideia de como a madeira tem esse poder. O tampo sólido, ele, tipo... Ele consegue pegar essas vibrações e se transformar de uma maneira muito mais legal. Porque quando é iluminado, eles põem um tanto de chapinha assim e, tipo, prensa, né? Esse daí já é inteiro, o tampo sólido. Se você pegar... Aí vem a questão do osso, que é, tipo, para poder conseguir passar melhor o som para o tampo, né? Se você pegar esse ukulele e tocar... Esse ukulele que você está segurando. Eu testei o 26, mas... Se você tocar assim, o tampo vai estar mais solto e ele vai, tipo, te dar alguns graves a mais. Se você toca assim, ele seca e te dá mais agudo. Você está sentindo isso daí? Eu tive essa impressão do 26S e, tipo, assim, isso mostra, velho, tipo, para você ter um instrumento que você consegue enxergar a vibração ali, tipo, no tampo do instrumento, velho, você tem que pagar caro, velho. Eu nunca tinha visto. E olha que eu mexo... Eu sei dessas informações do violão. E, tipo, quando eu peguei esse ukulele, pelo preço que ele está, ó, tipo, o 26 é um pouco mais, né? Porque ele é tenor, mas esse daí, 349, te entregando uma qualidade dessa, uns agudos bonitos que esse tipo de ukulele traz, com esse tipo de madeira, tipo, eu fiquei impressionado, velho. Eu fiquei impressionado. Nem falo com tanta propriedade, como tu está te falando, sobre essa questão da madeira, que eu acho muito interessante. Até para a gente fazer uma compra certa e adequada, né? E adequada em que sentido? A compra certa é comprar um ukulele de qualidade, custo-benefício. Você pague o mínimo possível pela melhor qualidade possível, né? A compra certa. E a compra adequada é... Qual o som que você quer ter? Por exemplo, aqui... Tem gente pagando. Tem gente pagando 800 reais, nem ukulele de tantos... Laminado, velho. Isso é tenso, né? E você percebe muito a diferença no ukulele laminado para o sólido? Simples. Bota uma corda de qualidade. A corda de qualidade, ela vai fazer muita diferença no ukulele sólido. De tampo maciço, né? Tampo sólido. Ele vai... Ele vai ressoar a diferença da corda. Por exemplo, eu gosto muito dessa corda aqui, né? É a Red Series da Áquila. Sim. A dobra. É uma corda... A corda bomba, né? É... O pessoal fala que ela acorda a bomba. Mas ela tem um timbre legal mesmo. Eu adoro essa corda. Essa corda tem um timbre legal mesmo. Só complementando. E assim, a compra adequada é... Por exemplo, eu tenho dois ukuleles da Benson que eu mais utilizo. Que é esse. E o 304, né? Que eu mostrei agora há pouco. Foi o que eu afinei que toquei a música. Um é sólido em spruce. O outro é sólido em cedro. E a gente consegue perceber facilmente a diferença de um pro outro. De olho fechado, eu consigo identificar. Como a gente consegue? Um tem mais agudo. O outro é um som mais encorpado. Mais grave. Os dois são concepts, né? Os dois são concepts. Os dois são da mesma marca. E os dois são sólidos. Mas os dois têm timbres diferentes. Isso é que é legal, assim. É... Que o tempo sólido vai trazer, né? Que o tempo sólido vai trazer, né? E o tempo sólido vai trazer, né?